Eles tiveram uma folga rápida no Natal e Réveillon e logo voltaram às ruas. Os agentes de controle da Dengue trabalham o ano inteiro, faça sol ou faça chuva. A meta para cada um deles é visitar 30 casas por dia. Tá fresquinho esses dias, tá fácil de trabalhar, né Cláudio? Não, o sol difícil agora é o sol, tá muito quente, né? E vocês fazem tudo a pé? Tudo a pé. Quando chega num jardim bonito assim, tem que olhar cada cantinho. Até o miolo da flor acumula água. Aqui, essa bombinha aqui, ela faz a sucção da água, né? E se tiver larva no olho da orquídea, aí vai sugar as larvas, aí nós vamos fazer a coleta e mandar para o laboratório, né? Hoje, a vistoria não é só no quintal. O umidificador que fica no quarto pode ser um criador. Um dos locais na parte intradomicílio, na parte interna do imóvel, que a gente também encontra foco. Esse, que é a gaveta do climatizador e também a gaveta do degelo, da geladeira Frost Free, que é outro local que a gente pede sempre, morador, ou para a gente estar olhando, ou orienta ele a estar monitorando se para a água ou não para estar secando essa água. Não é a primeira vez que eles vêm nesse imóvel. Sempre eles estão aqui acompanhando, dando esse suporte para a gente aqui, o que eu acho muito importante. Tapar o sol com a peneira é uma expressão popular que combina muito com o trabalho dos agentes. Quer ver uma outra? Enxugar gelo. Porque apesar do esforço deles, em 2018, Goiás foi o estado com o maior número de casos de dengue registrados no país, segundo o Ministério da Saúde. Eles andam, andam e os números só sobem. Em 2017, foram 43 mil casos da doença. No ano passado, 64 mil. Um aumento de quase 34%. Eles são formiguinhas, né? O grande exército é a população. Sim, foi igual eu falei. A nossa visita é bimestral, é de dois em dois meses. O ciclo do mosquito é de sete a doze dias. Olha o período que tem. Então, a população, na verdade, é a principal, o principal agente de endemias é o próprio morador, que ele pode fazer essa visita diária, semanal, mensal. Ele pode estar lá, porque ele está todos os dias nesse imóvel e ele pode estar fazendo essa vistoria. Talvez, ver as pessoas assim sofrendo com dengue na fila do cais seja um incentivo para você limpar a sua casa. A Ana Paula e as duas filhas pequenas estão com zika, outra doença transmitida pelo mosquitinho que gosta de água parada e sujeira. O pessoal tem que cuidar, porque não é brincadeira. Se ver a situação do corpinho delas, eles vão ver o tanto que é importante cuidar do quintal. Tem que cuidar.